Fala Manoel, estou aqui com uma oportunidade no condomínio Totalville Harmonia, bem próximo aqui da barreira, apartamento com dois dormitórios, tem o espaço garden, o imóvel está climatizado e tem armários, fica de olho neste apartamento que pode ser uma oportunidade para você sala de estar e jantar, vamos pegar este outro ângulo aqui, já tem os painéis, está climatizado o espaço da cozinha com modulados, estão conservados, bastante modulados aqui na cozinha na descrição do vídeo eu vou citar os itens que ficarão no apartamento, ele é um apartamento térreo, observe aqui a área de serviço externa e este espaço a mais, você tem esse espaço aqui agregando aí no seu imóvel privativo, conta com 44 metros de espaço interno mais o espaço garden que totaliza aí 72 metros quadrados total, privativo para você e sua família aproveitar este ambiente aqui, muito interessante. importante, acabei de abrir aqui a porta, observe novamente aqui a área de serviço e o espaço aqui externo, espaço garden, você que tem pet, gato, cachorro, isso é bem legal né, um espaço extra para o seu apartamento. Chegando aqui no primeiro dormitório, com o painel de TV climatizado, com os projetados aqui também, estão bem conservados, você que está buscando aí a sua primeira moradia, quer sair do aluguel, aproveita essa oportunidade. O banheiro social e aqui no lado o segundo dormitório, são dois dormitórios, apartamento no térreo aqui no condomínio Harmonia, Total Vilha Harmonia, aceita financiamento bancário, você pode usar o seu FGTS como parte de pagamento, imóvel bem especial. E para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis, aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí